O INEP divulgou as datas de inscrições para o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por instituições de educação superior estrangeiras. Em 2015, foram 4.200 inscritos e 50,3% deles foram aprovados. Esses profissionais só podem praticar medicina no Brasil se passarem nessa prova. As inscrições devem ser feitas pela internet entre os dias 4 e 17 de agosto. As provas serão realizadas em duas etapas. Uma escrita, que acontece no dia 11 de setembro, e uma de habilidades clínicas, que acontece nos dias 12 e 13 de novembro. A lista das instituições que são parceiras do Revalida está disponível no edital. Outras informações na página do INEP na internet. Da redação do MEC, Carolina Oliveira. MEC, Carolina Oliveira.